Música Foi num ambiente de festa e boa disposição que se festejou o centenário de vida do Tibatista como é conhecido na sua aldeia da Vila da Ponte Família, amigos e a Junta de Freguesia fizeram questão de se juntar a esta comemoração que, diga-se, não é muito frequente Paulo Pinto, presidente da Junta de Freguesia da Vila da Ponte mostrou orgulho que é, não só para os familiares e amigos mas também para a instituição que presida A Junta de Freguesia apoiou no que foi possível para estar disponível a ajudar o Sr. Batista na marcação desta data histórica que são os 100 anos dessa mesma pessoa É um orgulho imenso ter uma pessoa a celebrar o centenário o que não é muito visível pelas nossas aldeias na altura em que estamos e tentamos ajudar com tudo o que foi possível e a aderência das pessoas foi muito boa toda a população se reuniu aqui para um senhor que merece este reconhecimento que lutou toda a vida e teve uma vida difícil como já se pôde provar pelas palavras dele próprio e a Junta de Freguesia não fez mais do que o dever dela de ajudar em tudo o que fosse possível O desejo do Ti Batista foi realizado A visita ao São Bentinho foi cumprida no dia do aniversário No dia dos 100 anos dele ele queria ir ao São Bento ao Jerez eu levei ao São Bento ao Jerez almoçamos nas Cerdeirinhas porque a minha família filha, genro, neta e neto o neto estava na escola a neta estava no hospital no São João a estudanta a filha e o genro estavam a trabalhar chegaram às 3 horas à noite festejamos-lhe 100 anos e cantamos-lhes parabéns em família como não foi possível nesse dia que era um dia de semana e que pronto cada um tinha o seu trabalho meteu-se o domingo de Ramos não calhou meteu-se o domingo de Páscoa não calhou e então festejamos hoje o convívio do centenário dele Ele foi uma pessoa que sempre viveu sempre viveu da agricultura do campo era pastor e conseguiu chegar a esta idade fruto de uma vida que nem sempre foi fácil mas pelo menos nos últimos anos nas últimas décadas teve o apoio da família e apesar de não ser um familiar direto ele é padrinho do meu avô é tio dele, não é pai mas mesmo assim faz parte da família já há algum tempo e acho que mereceu esta festa pelo centenário que acabou por ser o trabalho da comunidade inteira da junta de freguesia da família da família mais afastada e das pessoas que vivem aqui na aldeia Nós já andávamos há 5 ou 6 anos a dizer tio Batista quando fizer 100 anos vamos lhe fazer uma festa acho que praticamente todos os domingos se dizia a mesma coisa tio Batista fez os 100 anos tivemos que lhe fazer a festa claro foi a organização foi da família pediram auxílio a outras pessoas porque é uma coisa que não se faz de um dia para o outro tem que haver muita orientação tem que pensar antes uns tempos organizar tudo uma pessoa que nós conhecemos desde criança que é um exemplo e que era o melhor amigo do meu avô que era cabreiro e que o meu avô dizia que ele era um homem que durava muito mais porque era um homem muito doente e que trabalhou muito e que ele queria morrer cedo a verdade é que foi completamente ao contrário os outros já foram todos e ele é que ficou aqui para comemorar os 100 anos fez 100 anos claro uma coisa que é muito raro acontecer e foi uma festa muito bonita o Retorta está sempre pronto para nos disponibilizar a casa para fazermos festas mas de 100 anos ainda cá nunca fizemos nenhuma foi uma festa espetacular é pena não durar mais tempo mas amanhã temos que ir trabalhar o Tibatista fez os 100 anos com a sua consciência sempre e está a cabecinha dele está com um relógio melhor que a minha a minha que já está eu era bom tipo era um tipo calmo agora já achava que por fim da vida meto menos coisas mas quando era novo sempre estava mais elegante depois tinha muitas cabras já tinha mais cabras do que o meu pai e então depois apartaram disseram bem isto sim são muitas não pode ser tanto mas viveu aqui sempre numa casa próxima e Natal Páscoa Carnaval ele era sempre não passava com os sobrinhos nem com os irmãos era sempre connosco o Batista o Batista passou muita dificuldade vinha do monte todo molhado e guardava um monte de cabra chegava à casa nem comia se calhar o que comia e nada era tudo o que comia outro dia levantava-se ainda a roupa molhada e portanto é isto e ao resto durou esta idade 100 anos quem é que lá chega sabe das vidas é o que passou e agora olha e durou estes anos todos e outros já havam a vida e comem bem e bebem e lá vão uma vida diferente da atual com outras dificuldades desde hoje tinha o gosto de ensinar teve ainda passamos a expressão alunos em casa para aprenderem o A EI ou U mas qual o segredo desta longevidade ele chegou a ser professor de alguma forma não sei muito bem como mas ele a família dele não estudou pelo menos os irmãos mas ele acho que era o único que chegou a ir a ir à escola era o único que sabia ler e escrever queria aproveitar o que sabia para partilhar principalmente as atividades do dia a dia a profissão dele também ajudou isso porque ele não tinha preocupação nenhuma a preocupação dele era de manhã levantar-se comer qualquer coisita levar a sua mochila o merendeiro a merenda para o monte levava as cabras andava lá todo o dia reguladinho da vida comia lá a sua merenda bebia certo lá uma ele não bebia álcool ele não bebia álcool bebia uma aguazinha lá no rigueiro naqueles reguinhos quando passavam que a água era muito boa nessa altura e pronto e foi isso preocupações nunca existiram com ele não tinha filhos não tinha mulher mas eu não chego lá não por aqueles aros do monte que fizeram bem os aros do monte é que fizeram bem A satisfação era generalizada Moisés Proira sobrinho e afilhado fez questão de agradecer a todos que de uma ou outra maneira fizeram com que este aniversário fosse uma realidade ficamos muito contentes para a festa ser aqui porque ele esteve aqui nesta casa 40 anos de empregado quando nós nascemos já ele aqui já aqui estava quando nasceram alguns dos meus irmãos e pronto ele para nós não era empregado era sempre como que fosse de família para nós era o batista como que ele fosse da nossa família e nós para ele ele considera-nos tão amigos como aos próprios sobrinhos Passo o meu tempo com ele e fomos a meus dois pastores do monte cabras e ovelhas e vacas e aí assim passou a gente uma vida ruim agora sempre o tempo é melhor mas antigamente era mais lixado antigamente era mais lixado agora sempre é melhor a gente encontrava-nos lá por o monte e por lá passávamos o tempo e agora Passo ali o tempo com ele ele está reformado também ele não pode trabalhar também não baixo com mim e baixo o bando que se levei deste mundo nos montes com as suas cabrinhas por volta dos 60 anos mais ou menos acho que foi aos 60 anos apareceu-lhe qualquer problema grave um sobrinho mais este tomou conta dele mas a família fizeram-lhe tudo o quanto puderam ele pronto sobreviveu e hoje cá está ah entretanto tiraram-lhe as cabras porque ele ia para o monte com 100, 200 cabras talvez não sei tiraram-lhe as cabras só que ele insistia assim que se apanhava melhor voltava a ir comprar outro rebanho de cabras e andou assim por sei lá quantas seis ou sete vezes que fez a mesma coisa no final já não podia acompanhar as cabras comprou duas turinas ainda conseguiu ter duas turinas que andou com elas no monte pronto para matar o vício e agora há uns anos para cá ele agora tem dificuldades a movimentar se a andar mas quando ele podia andar ele queria levar-me sempre a mim e o meu irmão com ele para conhecer as terras da família e para ajudar com as cabras que era o que ele tinha era colega do meu pai do monte meu pai também foi pastor foram muito amigos conversavam muito só que o meu pai coitado não fez os 100 anos faleceu aos 90 mas conversaram muito ia visitar o meu pai porque estava acamado e conversamos muito durante este tempo ele era uma pessoa que dizia as suas anedotas mas muito calado porque ele foi sempre foi solteiro não é? embora tivesse assim umas aventuras visitas dizia ele não é do meu tempo mas às vezes a brincar até lhe mandavam aqui mulheres para a porta sabiam que ele era solteiro ele atrapalhava-se logo não quero não quero não quero lá para longe lá para longe lá para longe mulher nada nada portanto era uma pessoa que a gente se divertia com ele e agora gostava ainda de conversar com ele porque ele está está bem não é da cabeça porque nesta idade há poucas pessoas que cheguem assim bem como ele está está comigo há perto ou há 40 anos portanto tenho a agradecer à junta de freguesia que ofereceu o bolo e o champanhe para o centenário tenho a agradecer à casa retorta que fez da casa deles nossa e os bolos que foram oferecidos pela Palmira e pela Antónia tenho a agradecer ao Adriano e à casa Morgado que ofereceram um bitelo tenho a agradecer a todos os meus amigos que estiveram presentes e que me acompanharam neste momento de convívio e tenho a agradecer a meia dúzia de pessoas que me acompanharam aqui na limpeza nas mesas e nestas coisas todas Lucinda Júlia Luísa e várias Ana Maria e várias que nos acompanharam aqui por mesas por comida e os que cortaram a vitela um primo meu e sobrinho do Batista Afonso de Miranda o germano do Cista o Mário marido da Júlia o meu irmão António António Crespo Abel que estiveram a assar as carnes e que todos eles ajudaram para este convívio para este convívio em conjunto de toda a população que eu convidei e quem quis assistir no momento de festejar o centenário que eu convidei vir ali a ponte da banda da banda da ponte a chuva era tanta que eu vi a ponte eu me ati correr ali e vim para trás para dentro no meio da ponte calhou de vir um homem calhou de vir um homem que estava em casa no chasco chamavam Tiabino Tiabino um chasco e me peço ao rio onde a mim chegou onde a mim e disse-me assim eu agora aqui para casa não rompo para trás não posso ir tinha umas corças ali de além os pis e disse e pá aquelas corças mas agora eu estou amulhadinho e arras assim ninguém a fazer romper para trás ninguém não podia romper para trás tinha os cabritos na corte e rubeu o homem por ele abaixo e chegou a pé de mim e agarrou uma capa para um corno e disse-lhe assim agora tocas canto de poder em riba do meu carreiro e eu com esta à frente em carreirário e o homem passou com a cabra agarrada e eu atrás dele com a outra toda a bilhava ali atrás dela e viemos para cá senão morria ali no meio da alba nem para trás nem para trás nem para dentro que sorte teve que sorte teve foi a de vir aquele ao bocão para salvar não resolveu nada não quantas teve quantas memoradas teve eram um filme eram uma morada de pilhaça não resolveu nada porquê? por isso é que chegou aos 100 anos hã? Ti Batista o pastor com uma vida regrada sem excessos mas com muitas molhadelas nas botas a celebrar o seu centésimo aniversário na companhia dos amigos e familiares muitos parabéns e mais alguns anos de vida com esta vitalidade parabéns Ti Batista muitas felicidades muitos anos de vida hoje é dia de festa então as nossas almas para o pastor e o Batista com as almas de paz o a a a a a a a a Aplausos